Olá! Olha, nós de novo voltamos! Que bom! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Que bacana, né? Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Vamos que vamos, né? Para mais uma jornada, mais uma viagem nesse fantástico universo chamado matemática, pois é, né? Então vamos colocar a apresentação na tela para a gente começar. Essa aula é para você que é estudante do sexto ano, pois é. Bom, você já me conhece, com certeza, né? Mas não custa me apresentar. Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, pois é. Um pouco aqui das minhas características, eu tenho pele branca, o meu cabelo ele é preto, agora estou vestindo uma camisa vinho e por cima um jaleco branco. E um pouquinho aqui do local, né? Onde eu estou fazendo essa aula acontecer para chegar aí, para você, é que aqui atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Beleza? Bacana? Bom, então, como de costume, né? O que é que a gente vai aprender, vamos dizer logo, né? Deixar assim certinho na nossa cabeça o que é que a gente vai aprender nessa aula, tem a ver, né? Com medidas. Pois é, medidas, né? Que são assim, coisas muito, 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 muito importantes, né? No nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, nosso cotidiano está cercado por medidas, tá bom? Mas vamos lá, né? Eu queria te perguntar primeiro, né? Você aí, oi, o que você sabe sobre medidas, né? O que é que você conhece sobre medidas, tá? Essa pergunta é importante. Quando eu te faço essa pergunta, com certeza, seu cérebro já começa a imaginar coisas que você conhece sobre medidas. Então, o que é que você sabe sobre medidas? Então, para um pouquinho, pensa nisso, certo? Eu tenho certeza que já deve estar vindo aí na sua memória bastante coisa, quer ver? Você pode ter pensado assim, ó, professor, professor, as horas, as horas são medidas, beleza, massa. Você pode ter pensado assim, professor, a minha altura, a sua altura é uma medida? Que legal! Quer ver? Só tem mais. Você pode ter pensado assim, professor, o meu peso, na verdade, é massa, tá? Ok, é medida. Professor, a distância da minha casa até a panificadora, da padaria que eu compro o pão, é medida. Então, veja, né? Que nós estamos cercados e cercadas o tempo todo por essa coisa chamada de medidas, não é verdade? Então, você sabe, sim, bastante coisa sobre isso, certo? E isso é muito legal, hein? Bom, acabamos de dizer, né? Tá aparecendo aí na tela, tudo a nossa volta tem uma medida. E se você não tinha parado pra pensar nisso antes, você começou a pensar aqui, agora, né? Nessa aula, tá bom? Mas vamos lá, devagarzinho a gente chega onde a gente precisa pra aprender as coisinhas que a gente tem pra essa aula aqui. Então, assim, ó, a gente imaginou aqui coisas que têm a ver com medidas. Mas, fora essas que a gente já falou, eu queria que você observasse um pouquinho, que você parasse pra olhar um pouquinho aí, ó, pra tentar... Aí, aonde você estiver, no local que você estiver assistindo essa aula, você procurar perceber e fazer uma lista com nome de objetos ou coisas que podem ser medidos, certo? Então, você pega um papelzinho aí, o seu caderno, né? O caderno que você usa pra estudar, uma caneta ou um lápis, e você vai fazer uma lista com nomes de objetos ou coisas que podem ser medidos, que estejam aí à sua volta nesse momento, tá bom? Mas a gente vai fazer assim, ó... Eu vou colocar aí na tela um tempozinho pra você fazer isso, tá? E vai ser bem rápido, porque eu tenho certeza que você já começou a pensar em bastante coisa aí, já viu, né? Já sabe de bastante coisa que tá aí ao seu redor e que pode ser medido, certo? Então, eu vou colocar só um minutinho na tela pra você escrever aí o máximo, né? Fazer essa lista com o máximo de nomes de coisas que tenham medida, beleza? Beleza? Então, vamos lá, um minutinho na tela. Bom, aqui, né? Onde nós estamos, se a gente olhar aqui à nossa volta, a gente vê, a gente consegue perceber objetos, né? Coisas que a gente pode medir, que tem medida. Então, e aí onde você tá? Quantos nomes você já conseguiu colocar na sua lista? Vamos lá, pontagem regressiva. Uau! Tempo! E aí, quantos nomes de objetos você conseguiu escrever aí na sua lista, né? Eu tenho certeza que bastante, porque você tem sim essa capacidade de olhar e perceber, né? Tudo aquilo que a gente pode dar uma medida, tá bom? Mas vamos, vamos seguir, olha só. Vamos falar agora de uma coisa chamada sistema de medidas, já que a gente tá falando de medidas, né? E o que é um sistema de medidas? É uma coisa muito simples de entender, tá? Nada mais é do que maneiras ou formas, né? Da gente medir as coisas, isso é um sistema de medidas, é como as coisas, né? As formas, desculpa, como as coisas são medidas. Então, isso forma o sistema de medidas, né? Por exemplo, ali tá aparecendo ali, ó, algumas maneiras de medir as coisas que fazem parte desse sistema de medidas, né? Comprimento, né? É uma forma de a gente medir as coisas. Capacidade, é outra forma de medir as coisas. Massa, né? Massa que é aquilo que a gente chama de peso, mas na verdade não é peso, tá bom? O correto é massa. Superfície, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, a tela, né? Do seu celular e medir aqui a tela, você tem a medida da superfície da tela do celular, né? E o volume, né? O volume aí de objetos que lembrem sólidos geométricos, por exemplo. E sólidos geométricos é uma coisa que nós já estudamos, né? Então, isso aí, né? É só uma partezinha do sistema de medidas, tá bom? Mas a gente só precisa saber que é a maneira ou a forma de medir as coisas, tá bom? Bom, então, com base, né, nesse comentário que nós acabamos de fazer aqui, que a gente trouxe pra você, sobre o que é, né, o que são sistemas de medidas. E você aí, né, só pra gente ver se você conseguiu mesmo captar a mensagem, se você conseguiu mesmo entender o que são sistemas de medidas, né? Fala aí em voz alta da forma como você conseguiu entender isso, né? Porque quando você fala em voz alta, você se escuta, né? E você consegue entender melhor, né? Vamos lá? O que é que são sistemas de medidas? Eu tenho certeza que você disse isso aqui, ó. São maneiras de medirmos objetos ou coisas, né? São formas que a gente tem pra medir as coisas, né? E foi exatamente isso que a gente falou, né, há pouquinho tempo atrás. A ideia de fazer essa pergunta é só pra que a sua memória não esqueça disso. Certo? Beleza? Bacana? Então vem, bora, porque tem mais coisa, né? E agora, né, dentro desse conjunto de coisas, eu queria trazer pra você aqui o seguinte, ó. Um videozinho bem bacana, certo? A gente vai assistir esse vídeo e depois desse vídeo eu vou fazer um joguinho de perguntas e respostas com você. Um joguinho bem rápido, só pra gente perceber se a gente entendeu coisas importantes que vão aparecer nesse vídeo e que tem a ver com medidas, tá bom? Então vamos fazer assim, bora lá pro vídeo. Eu vou soltar o vídeo, certo? Vou sair aqui da tela, vai ficar só o vídeo pra você. E a interpretação aqui do Jônatas, tá bom? E você vai prestar atenção. Depois a gente volta pra continuar a nossa aula. Tá bom? Se liga, vamos lá. Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre a relação entre o tamanho de uma sombra e a posição do Sol. E acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é sobre o que é uma sombra. Como a gente já sabe, o Sol emite luz. E a luz que vem do Sol ilumina tudo à nossa volta. Inclusive, é isso que permite que a gente consiga ver tudo o que está ao nosso redor. Sem a luz do Sol ou de uma lâmpada artificial, isso seria algo impossível. O legal é que todas as vezes que alguma coisa é colocada na frente da luz do Sol, esse objeto bloqueia a passagem dessa luz e forma uma região sem a luz solar. Essa região recebe o nome de sombra. Sabe, quando o dia está muito ensolarado e ficamos debaixo de uma árvore para nos protegermos da luz solar? Então, essa região abaixo da árvore que não tem a luz do Sol é a sombra. Todas as coisas formam uma sombra quando estão bloqueando a luz do Sol. Na verdade, isso acontece com a luz vindo de qualquer lugar, até mesmo com a de uma lâmpada ou de uma vela. Mas nesse vídeo aqui, eu só quero falar com você sobre a luz do Sol, tudo bem? E, principalmente, sobre algo muito importante, a relação que existe entre a posição do Sol no céu e o tamanho da sombra que vai ser formada por um objeto. Você sabia que, ao longo do dia, o Sol está mudando a sua posição no céu que a gente observa? Isso ocorre porque o nosso planeta está girando, realizando um movimento chamado de rotação. e, à medida que ele vai girando, a gente observa o Sol em diferentes posições. Por exemplo, de manhã, um pouco depois que o Sol nasceu, por volta das 8 horas da manhã, a gente vai observar o Sol aqui nessa posição. À medida que o tempo vai passando, ele vai mudando a sua posição no céu que enxergamos. Às 10 horas da manhã, por exemplo, ele vai estar nessa outra posição. Às 12 horas ou meio-dia, o Sol vai estar um pouquinho mais aqui no alto, bem aqui. Às 14 horas ou 2 horas da tarde, o Sol vai estar nessa outra posição. E, quanto mais tarde vai ficando, por exemplo, por volta aqui das 16 horas ou 4 horas da tarde, o Sol vai estar nessa outra posição aqui. Repare que, à medida que o dia foi passando, o Sol foi ocupando posições diferentes no céu. Bem, já sabendo isso, eu quero fazer uma outra coisa aqui com você. Vamos imaginar que a gente tenha um objeto aqui em um determinado lugar. Não precisa ser um objeto, não. Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma pessoa em pé. Então, vamos colocar a pessoa em pé aqui nessa posição. Eu falei com você que nós temos a luz do Sol, certo? E que essa pessoa vai bloquear a luz do Sol e formar uma região chamada sombra, não é? Mas será que o tamanho dessa sombra vai mudar dependendo da posição que o Sol se encontra no céu? Bem, vamos ver isso aqui agora. Para a gente saber o tamanho da sombra, a gente pode traçar uma reta vindo aqui do centro do Sol até o chão, mas passando aqui pela parte de cima da cabeça dessa pessoa. Onde vai estar a sombra dessa pessoa? Bem, vai estar em toda essa região aqui. Na verdade, toda essa região vindo aqui dos pés dessa pessoa, até o ponto que o raio de luz atingiu o chão, vai ser a sombra. Depois daqui, já teremos a luz do Sol, pois apenas nessa região aqui que a luz foi bloqueada por essa pessoa. Agora, podemos fazer o mesmo aqui com essa outra posição do Sol, às 10 horas da manhã. Vamos traçar a luz vindo aqui do Sol até o chão, mas passando aqui pela cabeça da pessoa. Nessa região aqui, que vai dos pés da pessoa até o ponto que a luz atingiu o chão, teremos uma outra sombra, mas é a sombra formada pela mesma pessoa quando o Sol está nessa outra posição. Vamos fazer o mesmo aqui às 12 horas, ou seja, ao meio-dia. Nós traçamos aqui a luz partindo do Sol, mas repare que a luz que veio do Sol parou na cabeça da pessoa e não chegou ao chão. Quando temos o Sol ao meio-dia, só teremos a sombra na parte de baixo dessa pessoa ou na parte de baixo de qualquer outro objeto que está exposto ao Sol. Ao lado dessa pessoa, nós teremos a luz chegando normalmente. Há um detalhe muito importante. Isso não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares do planeta, tudo bem? Porque isso aqui depende da estação do ano. Ou seja, depende se é primavera, se é verão, se é outono ou se é inverno. Mas isso é uma coisa que a gente pode conversar em um outro momento, tudo bem? Continuando aqui agora. Se a gente traçar a luz que sai do Sol às 2 horas da tarde, temos essa região aqui de sombra. E se a gente fizer o mesmo às 4 horas da tarde, teremos essa outra sombra aqui. Bem, já fazendo tudo isso, eu quero fazer uma perguntinha para você aqui agora. O que aconteceu com o tamanho da sombra ao longo do dia? Ele mudou, não foi? Isso mesmo. À medida que o dia passa e o Sol vai mudando a sua posição no céu, o tamanho da sombra formada por qualquer objeto vai mudando. Até 12 horas vai diminuindo e depois das 12 horas vai aumentando. O legal é que devido a essa mudança da posição do Sol no céu e a sua relação com o tamanho de uma sombra e até mesmo com a posição da sombra formada por um objeto, os seres humanos construíram um aparelho conhecido como relógio solar. E por que ele é chamado de relógio solar? Porque ele utiliza a sombra formada por um objeto para indicar a passagem de tempo e até mesmo a hora em um determinado momento do dia. Então, sem dúvida, essa foi uma das principais invenções desenvolvidas pelo ser humano. Mas, enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que eu conversei aqui com você e, mais uma vez, eu quero me despedir aqui de você e deixar um forte abraço. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Apareceu um monte de medidas bacanas ali, pois é, que são coisas que a gente está aprendendo nessa aula. Prestou atenção direitinho em todas as medidas que apareceram ali? Legal essa coisa da sombra, né? Que forma nos objetos. Mas vamos lá. Atenção, então, agora, que eu vou trazer aqui algumas perguntinhas, poucas perguntinhas, perguntinhas sobre coisas que apareceram nesse vídeo e que têm a ver com medida, que é o que a gente está estudando, tá bom? Então, bora lá? Assim que eu mudar a tela, vai aparecer a perguntinha e vai ter um reloginho de 30 segundos para que você tenha aí, para que você dê a sua resposta, certo? Então, vem comigo. Olha só. A medida que mais apareceu no vídeo foi tempo, clima ou temperatura. Qual dessas medidas mais apareceu no vídeo? Olha só o reloginho aí na tela contando. Hum, tempo. E agora? O que foi que mais apareceu no vídeo ali? Já sei, professor! E eu tenho certeza que você disse corretamente que foi o tempo. Pois é, né? Ali na formação das sombras, nos raios solares ali, passando pela cabeça do bonequinho, né? Em cada horáriozinho ali, direitinho. Então, o que mais apareceu nesse vídeo aí foi a medida, né? A medida de tempo, certo? Mais uma perguntinha. Olha só. O tamanho da sombra está relacionado a qual medida? Massa, capacidade ou comprimento? Vou deixar você pensar. Pronto. E aí? O que é que teve mais aí de... O que é que tem mais relação, né? Com o tamanho da sombra? Vamos lá. Massa é o que a gente chama de peso. Não tem a ver com a sombra. Descarta massa. Capacidade é quanto de água, por exemplo, cabe dentro de um copo. Também não tem nada a ver com o comprimento da sombra, né? Olha, eu até falei o comprimento da sombra. O tamanho da sombra tem a ver com o comprimento. É isso aí. Eu tenho certeza de que você acertou. Valeu? Beleza? Então, olha só o quanto estudar medidas é importante, né? Então, vem aqui comigo que tem mais coisa. Às vezes, a gente pode se perguntar assim, já que a gente está falando de medida, né? E como é que surgiu, professor, essa coisa de medir? Bom, medir surgiu como na maioria das coisas que surgiram na matemática, como uma necessidade que o ser humano teve, né? Como, por exemplo, contar. Como é que surgiu a contagem a partir do momento que o ser humano precisou contar? Então, né? O ato de medir surgiu quando o ser humano precisou disso, né? Mas é claro que a forma como o ser humano começou a medir há muito tempo atrás não é a mesma de hoje, né? Isso passou por um processo de evolução foi ficando cada vez melhor, né? Hoje, a gente tem instrumentos para medir, né? Instrumentos aí sofisticados, aparelhos eletrônicos, digitais, inclusive, para poder fazer isso pela gente, né? Por nós. Mas antes, bem antes, bem antes, né? Uma das formas que o ser humano tinha para medir era usar os membros do corpo, né? Como, por exemplo, os palmos, né? O polegar, os pés, né? Os passos também, né? Mas, só que tem um problema quando a gente usa isso, né? Inclusive, a gente costuma usar muito membros do nosso corpo para medir em algumas brincadeiras, né? Mas qual é o problema que isso tem, né? Tem um problema em usar o corpo para medir as coisas. Por quê? Se você puder fazer esse testezinho aí agora, você vai entender melhor o que eu estou falando. Se você for aí na porta da sala da sua casa e medir a largura da porta com os seus palmos e outra pessoa da sua casa, né? Um adulto, por exemplo, fizer o mesmo. O que é que vai acontecer? Né? O que é que acontece? Eu tenho certeza que você já deve ter dito aí. Professor, vai dar uma medida diferente, né? E claro que sim, porque os palmos da sua mão, né? Não tem o mesmo tamanho, né? Que os palmos da mão da outra pessoa. Mas, né? Claro que com muito, muito tempo depois, tudo isso foi organizado, né? Para não ter essa diferença. E quem organizou isso foi o chamado Sistema Internacional de Unidades, que é, a gente usa a sigla SI, né? O SI pegou essa coisa de medida e organizou para que na maioria dos países do mundo funcionasse da mesma forma. Por exemplo, o comprimento. O comprimento tem uma unidade que é padrão, né? Que a maioria dos países usa, que é o metro, né? Medir comprimento aqui no Brasil, a gente usa o metro, que, né? Em outro país do mundo é da mesma forma. Então, o SI organizou tudo isso. E aí, na tela, está aparecendo ali algumas unidades de medida, né? Catalogadas pelo SI. É o comprimento, o tempo, a temperatura, a massa, corrente elétrica, quantidade de matéria, intensidade luminosa e tem outras. Tá bom? Mas até aqui entendido essa parte? Então, vamos lá. Olha só. A gente vai agora, né, aprender a reconhecer algumas unidades de medida, certo? Vão ser perguntinhas, né, que vão aparecer na tela. Vai ter uma imagem, certo? E aí, a gente precisa descobrir qual é a unidade mais adequada para aquele objeto que vai aparecer, certo? Como, por exemplo, sei lá, uma estrada, né? Se a gente pensa em medir uma estrada, qual é a unidade mais adequada para fazer isso? Então, vai ser por aí, tá? Lembrando que vai contar também um reloginho de 30 segundos para você ter a sua resposta. Valeu? Então, vamos lá? Vem comigo, vem conosco, né? Vamos lá, porque as perguntas vão aparecer na tela, tá bom? Bom, aparecendo aí uma imagem de um lápis, né? Qual é a unidade de medida mais adequada para esse lápis? É o centímetro? É o metro? Ou é o quilômetro? Isso são unidades de medida de comprimento. Quer que é mais adequado para medir o lápis? Tempo esgotado, né? Vamos lá, ver qual é a resposta correta, que eu tenho certeza que você acertou. Claro que é o centímetro, professor. O centímetro é a forma mais adequada, mais corretinha, né? Para a gente conseguir medir o lápis, certo? Mais uma, olha só, vai aparecer aí a imagenzinha de um balde. Qual a unidade mais adequada para esse balde? É mililitro, é litro ou é quilograma? Reloginho na tela. bom, tenho certeza que você já descobriu qual é, né? Mas vamos começar de baixo para cima, ó. Quilograma não tem a ver, né, com uma medida que envolve líquidos, né? E quando a gente pensa no balde, naquele balde que está aparecendo ali na tela, tem um pouquinho de água, né? quilograma tem a ver mais com medidas sólidas, né? A gente pensa no feijão, no arroz, na farinha, né? E não em coisas líquidas. Então, quilograma ali não serve. Sobra o mililitro e o litro. Mas, é claro, e você respondeu de maneira certinha, que o mais adequado para o balde ali é o litro, tá bom? Que são aí mililitro e litro unidades de medida de capacidade. Valeu? Bom, então vamos aqui fazer uma breve retrospectiva, né? Relembrar algumas coisinhas, alguns pontos que a gente viu nessa aula. Primeiro, a gente viu que tudo que está à nossa volta tem medida e isso é muito importante. Depois, a gente viu o que são sistemas de medida, que é a forma como as coisas são medidas, certo? Depois, a gente viu como é que surgiu essa coisa de medir, que foi a partir de uma necessidade que o ser humano teve, a gente falou aí também de algumas maneiras de medir, que eu falei ali, fiz o comentáriozinho dos membros do corpo, por exemplo, e medindo as coisas com os membros do corpo, dá problema, porque temos membros do corpo aí de tamanhos diferentes, vamos pensar assim, e quem organizou essa coisa da medida para não dar essas diferenças foi o Sistema Internacional de Unidades, e agora no finalzinho da aula, a gente procurou reconhecer algumas unidades de medida com essas perguntinhas que a gente acabou de sair delas, tá bom? Mas assim, para além da nossa aula aqui, fique atento, fique atenta a tudo que estiver ao seu redor, tudo que estiver à sua volta, e comece a perceber tudo aquilo que está te circulando e que pode ser medido e tente fazer relações com as unidades de medida mais adequada para cada coisa que você perceber, por exemplo, se você se depara com uma caneta, uma caneta dá para ser medida e qual é a unidade mais adequada? Mais adequada é o centímetro, então tenta ver isso com objetos ou coisas que estejam te cercando aí no seu dia a dia, tá bom? Bom, curtiu a nossa aula? Eu espero que sim, nós curtimos bastante, né? E já ficamos ansiosos para a próxima, ansiosos para a próxima aula, certo? Então nós vamos nos despedindo dessa aula aqui, até a próxima, fica sempre, né, o nosso recado, o nosso lema para a gente acreditar nisso, eu começo e você termina, matemática, matemática não é problema, matemática é, é isso aí, bye bye, até mais. Tchau. Legenda Adriana Zanotto